Um rio acabou de aparecer do nada na Arábia Saudita, cumprindo uma profecia bíblica de mil e quinhentos anos. Fique por aqui. Este vídeo vai explodir sua mente. Na Bíblia, Deus disse isso. Isaías 40. Um versículo 18. Eu vou abrir os rios para eles nos planaltos. Dar-lhes-ei fontes de água nos vales. Vou encher o deserto de poças de água. Rios alimentados por nascentes fluirão através do solo ressecado. Recentemente, esse rio explodiu do nada. Cumprindo aquela profecia bíblica. Esta é apenas uma das muitas profecias bíblicas que estão sendo cumpridas agora. Se você acredita que a Bíblia é verdadeira, eu quero que você assine ou siga agora. Se essas profecias estão se revelando se esses anos o fim está próximo, deixe seu comentário se você está pronto para ser salvo caso isso aconteça. E siga nossa página para não perder nada bíblico. E aí E aí E aí E aí E aí